A Ferroviária se sagrou bicampeã da Libertadores Feminina. Foi uma campanha heróica na edição de 2020 com direito a classificação dramática e muito espírito de superação. Mas antes de falar sobre essa conquista épica, vamos voltar um pouquinho no tempo e entender como um clube modesto do interior paulista se tornou referência continental no futebol feminino. Eu sou a Gabi Martins e eu vou te mostrar por que a Serrinha conseguiu o status de potência na modalidade que poucos times grandes conseguiram alcançar. Vem comigo! O projeto do Futebol Feminino da Ferroviária teve início lá em 2001, numa parceria com a Prefeitura de Araraquara. São duas décadas de investimento, ou seja, metade do período em que temos a modalidade regulamentada no país. Mesmo com o início sem resultados, eles nunca deixaram de investir. E tá aí o segredo, pensar no longo prazo. Recentemente eles se tornaram um clube empresa, gerido pela MS Sports. E um dos objetivos dessa parceria é dar sequência ao projeto de sucesso com as mulheres. O futebol feminino tem o mesmo tratamento do masculino, que é algo bem raro na modalidade. Um dos pontos fortes é o investimento na base. Pra se ter uma ideia, do time campeão em Buenos Aires, oito atletas foram reveladas lá em Araraquara. E entre as jogadoras da Ferrinha, três têm mais de 200 jogos pelo time e quatro jogaram mais 100 vezes, como é o caso da goleira Luciano. E tem outro detalhe que faz toda a diferença. A comissão técnica é majoritariamente formada por mulheres. Nesse ano, elas entraram pra história com a Linty e Camila, que é a primeira mulher a ganhar um título de libertadores como treinadora. Ah, e lembrando que em 2019, a Tatiely Silveira, que comandava as Guerreiras Grenas na época, foi a primeira mulher treinadora a conquistar o Brasileirão. Ao contrário da equipe masculina de títulos escassos e pouco expressivos, o time feminino da Ferroviária é bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, tetracampeão paulista 2002, 2004, 2005 e 2013 e bicampeão da Libertadores 2015 e 2020, igualando o Corinthians e o Santos em triunfos de liberta. E vale ressaltar que em 12 edições do torneio, nove títulos vieram pro Brasil. Na edição de 2020, a Ferroviária definitivamente não era a favorita, mas não é à toa que elas são conhecidas como Guerreiras Grenas. Sempre só o drama. Com o começo bem conturbado, levaram uma goleada de 4x0 pro Libertar Limpeno logo na estreia. Depois empataram em 1x1 com o Peñarol. E elas só se classificaram pra segunda fase graças a uma combinação de resultado. Venceram a Universidade do Chile por 4x1 e contaram com um empate entre os outros dois times do grupo. E no fim, o que salvou foi o saldo de gols. Nas quartas, passaram pelo River, 1x0. Já na semi, reencontraram a Universidade do Chile e o jogo foi pros pênaltis. E aí brilhou a estrela da goleira Luciana, que em 2015, depois de defender a seleção e ser duramente criticada, cogitou parar de jogar. Porém, ela se recuperou, foi eleita a melhor goleira do Brasileirão de 2019 e agora voltou a dar alegrias pra torcida Grenal pegar 3 pênaltis. Vitória por 7x6. Na final, as guerreiras superaram a América de Cali em um jogo muito tenso e com 3 bolas na trave da goleira Luciana no segundo tempo. O América, que não é bobo, já havia eliminado o favorito Corinthians na semi. Aliás, o time alvinegro ficou em terceiro lugar numa campanha impressionante. Marcou 39 gols e sofreu apenas 1 em 6 jogos. A rivalidade entre o Timão e a Ferrinha vem crescendo nos últimos anos. Em 2019, na semi do Paulista, as corintianas levaram a melhor. Depois, no Brasileiro, a Ferrinha deu o troco, venceu nos pênaltis e ficou com o título. Na Libertadores do mesmo ano, Timão campeão e Ferrinha vice. Já em 2020, o Corinthians faturou novamente o Paulista. Essa disputa pela hegemonia no futebol feminino nacional ainda promete capítulos emocionantes. Mas, por enquanto, quem ostenta o título de melhor time da América é a Ferroviária, consagrada pelo mérito de investir e acreditar no potencial das mulheres. Deixe seu parabéns aí para as meninas nos comentários, se inscreve no canal do 90 Minutos, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades e até a próxima, valeu?